Música Com os recentes episódios de crimes cometidos por menores de idade, vem a pauta a discussão sobre redução ou não da maioridade penal. Conforme a missão do judaísmo, o que deve ser feito? O que a lei brasileira determina nesse assunto? Na sua opinião, deve-se reduzir a idade para a condenação? Eu acho que se a pessoa tem consciência de que está cometendo um crime, então ela tem que ter consciência de que ela tem que pagar por isso. Um investimento no ensino, na educação do país e um incentivo maior para os professores. O que você acha que seria uma possível solução para a redução da criminalidade? Ah, eu acho que é a diminuição da pena mesmo. Eu acho que seria uma boa. Um menino até seus 13 anos, uma menina até seus 12 anos, eles são considerados pela lei judaica, pela Torá, como pessoas não responsáveis por seus atos. Até um menino completar 13 anos em um dia e uma menina completar 12 anos em um dia, eles não podem ser culpados, muito menos punidos por qualquer ato que eles fizerem. O que a legislação fala sobre esse assunto? A legislação brasileira prevê que, a partir dos 12 anos, a pessoa já é responsável pelos seus atos. Não responsável penalmente. Mas a partir dos 12 anos, o menor já é responsabilizado por aquilo que faz, já se encaixa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só a partir dos 18, porém, é que a pessoa fica, que a gente chama, penalmente imputável. Ou seja, passa a ser julgada como um adulto, como qualquer um. O Brasil, acredito eu, não está preparado para essa redução. A favor, eu acho. Não sei. É porque... Eu não sei. O menor de 18 anos acha que pode fazer tudo. Ele mata, ele faz o que ele quiser e não vai acontecer nada para ele. É só a favor, né? Acho que o menor já pode tirar a carta para dirigir. O ideal e o Estatuto da Criança e Adolescente, na lei, é perfeito, é lindo de se ler, é moderno, é vanguarda, mas a lei não é cumprida. Os direitos do menor não são cumpridos. Como deveria ser? O menor, o adolescente infrator, o jovem infrator, comete um desvio, comete uma conduta equiparada a algum crime. E ele deveria, então, ir para a FEBEM, por exemplo, a Fundação Casa, onde ele deveria receber acompanhamento psicológico, ele deveria ter um tratamento digno. Para ele sair de lá, melhor do que entrou. O que a gente tem hoje é que os jovens são jogados em masmorras, praticamente, isso que melhorou muito já, mas com condições terríveis. E acabam saindo piores do que entraram. Então, quanto mais a gente diminui, e pior ainda é a cadeia, muito pior que a Fundação Casa, é a cadeia. Pegar um jovem de 16 anos, que comete uma infração, e colocá-lo lado a lado, com criminosos, perigosos, ele sai da escola que deveria ser dada para ele pelo Estado e entra na escola do crime. Passa a aprender com traficantes, com assassinos, como melhorar, como não ser pego, o que é temerário. Todo mundo pode ser moldado para o bem ou moldado para o mal. Diminuindo a maioridade penal, a gente teria, primeiro, mais gente na cadeia, mais jovens sendo responsabilizados, sendo processados como adultos. Conforme o Talmud, a prisão não é considerada uma punição, porque prender uma pessoa, impedir que ele faça qualquer coisa pelo bem da sociedade, não está trazendo para ele nenhum benefício e nem para o mundo nenhum benefício. A maneira certa a se tratar qualquer caso pelo Talmud é através da educação. Na verdade, a educação preventiva tem que ser reforçada, que isso impediria todos os tipos de crimes que acontecem por aí, quando a educação foi feita de uma forma especial e digna, como tem que ser. E, mesmo após um delito ser cometido, tem que se estudar bem, de forma como educar o criminoso a não somente não voltar a fazer atos como esse, a mudar totalmente o seu comportamento e mudar principalmente o seu pensamento. Rabino, a lei judaica prevê que o menino, ao fazer o seu bar mitzvah aos 13 anos, vira homem perante a sociedade. Isso reflete na responsabilidade do adolescente ou do homem após os 13 anos? Após os 13 anos, a pessoa que comete um crime pela lei talmudica é punível como se fosse um adulto? Quando já tem sinais que eles chegaram à puberdade, a maioridade física também, eles passam a ser totalmente responsáveis pelos seus atos. Ou seja, se eles cometerem um delito, isso é considerado culpa deles. Até ter certeza absoluta que eles já têm a idade mental, que eles já são aptos para entender realmente aquilo que eles estão fazendo. Tem essa questão até muito do menor assumir muitas culpas. A legislação, por causa disso, dessa mudança de uns tempos para cá, não deveria ser revisada, talvez anualmente? Olha, a meu ver, as transgressões de ontem não são as de hoje. Mas as transgressões de menores sempre existiram. É da própria natureza do adolescente, da criança, testar limites. Saber até onde pode ir sem ser pega. Isso o próprio filho faz com seus pais. A mãe não deixou comer bala antes do almoço, mas a mãe não está em casa. Então o filho vai e pega uma bala. Ele faz isso para testar limites. A gente tem países muito mais desenvolvidos que o Brasil, onde a maioridade penal é mais reduzida. E aí nos perguntam, né? Bom, então por que no Brasil a gente não faz assim? Porque no Brasil a gente não consegue nem o básico. A gente não consegue nem dar uma educação de qualidade. Precisamos pensar em um modo de não generalizar isso, porque a porcentagem de crimes violentos praticados por crianças é muito pequena. A gente tem muito que mudar. E aí nos perguntam, né? Amém. 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 Amém.